O mais adequado para as impressoras de baixo custo que nós temos, que são moldáveis e apresentam características que se pode aproveitar para uma prótese, é o ABS e o PLA. E esses dois materiais ainda não foram caracterizados em nada, praticamente, porque as pessoas começaram a produzir modelos, mudaram os modelos, mas ninguém avaliou a resistência, a temperatura, a pressão, quanto o uso, o atrito, a vida útil da prótese em si. E isso é uma questão prioritária que a gente está vendo, até mesmo para comparar com outro material, para dizer, ah, melhor assim do que o PVC por conta disso, senão não tem como você fazer a comparação. E só aproveitando um pouco, comentando a última pergunta, em relação a reciclar e aproveitar esse material. Nos Estados Unidos, o uso da impressora 3D já está bem mais difundido do que aqui e já começou a haver questionamento se isso pode ser um problema, porque as crianças não pedem mais um presente de matal, elas pedem uma impressora 3D. Então elas começam a baixar todos os brinquedos que elas conseguem pela internet e agem a imprimir, imprimir e imprimir. E aquele brinquedo que ela acha lindo hoje, daqui a uma semana ela não quer mais. Então vai ter um agulho grande de ABS, vai ter um agulho que já é esperado. E essa é uma preocupação nossa também, nós já estamos com um projeto em que os alunos têm que encontrar uma solução de como reciclar esse ABS. Nós queremos encontrar uma solução de pegar esse ABS, fazer um processamento com ele e chamar ele de novo na impressora para fazer alguma outra coisa. Porque uma prótese que uma criança usou, cresceu e não vai mais usar, ela não pode passar sem uso. Ela é específica, ela foi feita para aquela pessoa. Ela tem que voltar para a máquina e ser processada novamente. Há algum tempo atrás, vocês devem lembrar, começaram a mandar e-mails, no rodapé do e-mail, e tinha assim, Antes de imprimir esse e-mail, pense duas vezes no meio ambiente. Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer a campanha para impressão 3D também. Antes de imprimir uma peça, pense no meio ambiente. Você vai usar, você precisa, é necessário. E aí vem a questão da educação. E se a gente não faz isso agora, com essas crianças que começam a ganhar uma impressora 3D e um computador ligado à internet, que tem que download de tudo, vai ficar mais complicado depois. Você pode usar, procurar a aplicação e eu acho que seria uma sugestão para a Simara ou para o pessoal, não sei se já está planejado, de divulgar as palestras, principalmente o material que foi filmado, de que vocês consigam acessar o número maior possível de pessoas, para que essa ideia não fique aqui, que a gente possa realmente levar a ideia adiante. Eu acho que valeria a pena tentar fazer uma divulgação mais atrangente, de modo a passar naquela porta ali, e levar para as outras pessoas também. Obrigado.